Música Mas é claro que o som vai voltar amanhã Mais uma vez eu sei Escuridão já vi pior Endoidecer gente sã Espera que o sol já vem Tem gente que está Como está Mas eu sei que um dia A gente aprende Se você quiser alguém em quem confia Confia em si mesmo Escuridão já vi pior E os seus planos nunca vão dar certo Ou que você nunca vai ser alguém Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém em quem confia Confia em si mesmo Quem acredita sempre alcança 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 Quem acredita sempre alcança